A torcida dá aquela força, pede Marcelinho na cobrança. E o Ronaldo abre os braços, agita a galera. Um para o Corinthians, zero para a Universidade Católica. Os dois sempre lado a lado, Célio Silva e Marcelinho. É a vez do Marcelinho, atenção, partiu, mandou ver... Gol do Corinthians! Marcelinho! Ela ainda caprichosamente roçou a parte interna do travessão. E depois morreu na rede do Tápia. Faz a sua festa, Marcelinho. Vamos ver de novo.